A 011 está iniciando o maturamento, que é a PQRV e QSL. A 011 está com oito indivíduos armados na Casa Abandonada, que é a CL Casa Abandonada. A 011 está fazendo deslocamento aí com brevidade. A 011 está com oito indivíduos armados na Casa Abandonada. A 011 vai pela parte da frente, que é a CL? Que é a CL, 011. Vou subindo por aqui. Ó, estou ouvindo tiro já aqui, hein? Parece que estão trocando tiro entre eles. Positivo. Vai com cautela aí. Positivo. Estou aguardando a chegada aqui da viatura. Deixa eu salvar meu carro. Estou em curso com a pé aí, QSL. Bora, Steve. Bora. Estou descendo. Desembarquei já da viatura, QSL. Embarquei já da viatura, QSL. Embarquei já da viatura, QSL. Embarquei já da viatura, QSL. A gente está em curso com a pé. Está no visual, está no visual. Tirotei já, hein? Visual. A equipe está avançando aqui, hein? O que é? Positivo. Tem lá em cima, lá. Tiro ainda. Está ouvindo, Steve? Está bem, Steve. Calma. Opa. Para trás, na pedra. Olha só. Vamos. Tem cidadã escorrendo aqui no meio. Pela praia eu quem é new, hein. Aqui, 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 aqui. Embaixo, embaixo. Cadê? 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 Cadê esse chifre que está atirando? Eu não estou vendo. Achei. Outra em óbito, QSL? e esses carros aqui atrás é antigo é tem dois carros aqui ó dois sultã e deve ser produto de lista em nossa ainda bem escondido né tão né hum hum a garagem eu acho que era um desmanche aqui em estavam usando como desmanche até até um um carro aqui velho duas carcaças só deixa eu puxar a viatura ali vem steve aqui tá sem novidade smike aí steve sem novidade então a 011 aí vai retomar o patrulhamento que é sério tá um do lado do outro falando que é sério costume e é só meus parceiros e vai retomar também o interiorzão dela o 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 se eu quero ver o que nós vai fazer deixa eu pegar o cacetete aqui tô com distúrbio em larga escala pela breve rio tinha avenida positivo o o sentido o o burger shot aí o outro é o o e lá na frente lado tá ouvindo tem tido de metralhadora também estive e lá em cima eita olha o tiro eita tá tirando contra a guarnição em e é uma voz daqui lá não você vai estar fora do meu alcance nós tão atirando contra o outro velho nossa velho tá um cara tirando o outro te juro a tela é chico a tela acertei o cara derrubei derrubei tá no solo levantou tá vindo para aqui estive os dois no solo o que tava com o rpg era esse a mente do trabalho em tks mini use vai fazer uma aqui sabe aquela impressão que dá até medo de que o cara que tava com a bazuca não era esse Mas eu acho que era ele sim Só não tô vendo Normalmente consigo ver A A bazuca na mão dele Esse daqui eu não tô vendo Por isso que eu tô estranhando Mas era ele sim Tá olhar debaixo do carro É, se tiver é ele mesmo Tem dois caras aqui perto do desviatório Pra ver esses caras tão suspeitos hein Pula aqui Ai Caramba Padil bota a mão na cabeça aí Pra fazer a verificação dele aqui É, a 011 aí agradece pelo apoio da 026 Vamos retomar o patrulhamento Pela área do Do posto QSL QSL e QRV O indivíduo que tá Tá liberado aí Não tinha nada de lista com ele não Positivo Bora, bora Vamos, vamos, vamos Nossa Essa noitona caiu bonito aqui A 026 tá retomando aí Lembrando aí galera Não esquece de passar no canal do Shinora Às vezes eu esqueço mas ele comenta lá Direto eu esqueço velho Eu falo que vou pôr um link e esqueço Tô olhando nos comentários e né Tá lá Desligar a luz da viatura A 011 aí tá recebendo o apoio de um policial solicitando apoio Aguardar pra ver o QTH Na breve rating Vamos ver aqui Se é pra frente Cadê 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 o QTH Copom É É lá na casa onde a gente tava Lá no spawn 026 tá QTI Positiva 011 também tá QTI Sai filha da mãe Opa Tô ouvindo barulho de troca de tiro QSL Troca de tiro Nossa velho Que tiroteio da bichinha Nossa Olha os caras aqui ó Os parceiros abriam fogo Opa Mulher Vai 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 Nossa meus parceiros matou tudo velho A 011 aí tá retomando o patrulhamento normal que é a PQRV Total disposição da rede aí Cês vai ver igual um um indivíduo da armada aí que é sério? Cê é de apoio? Positivo Costes Positivo Estou AQTI Positivo Condicionado Verso Tô Cadê O caminho Que traga Tá andando na rua aí a armada Encostando no apoio Polícia, coloque a arma no chão Eita, que arminha que ela tava, hein Pois é Levanta com a mão na cabeça aí, de boa Aí Chico, tá na mão Vou recolher a evidência aqui, positivo Positivo Fica esse pelo apoio Recolher aqui já Crv Disposição aí Eu tô com outro distúrbio aí, positivo, na rede Tô indo lá que tem Acho que vou indo no chio, hein Positivo 06, naquele tempo Tem também Nossa, mas o Krio reparou que tá dando tudo aqui Repetindo os lugares Aham Fazer cerco de novo? Vamos Tem umas pessoas aqui Aí tem indivíduo correndo aqui, ó Ó, tem Aqui na frente já, hein Steve Tô no visual Não, não, ali é a árvore Tá aqui, ó Ali, 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 ó A mulher de bege, positivo? Nem viu nossa chegada Senhora, polícia Parou Faca, faca, puxou a faca Caramba, tô acostumado a falar polícia Aqui não é polícia A faca aí, ó Deixa eu Recolher aí como evidência Que a gente precisa se Resguardar, né, Steve? Positivo É Vou retomar aqui o Patrulhamento, positivo? Positivo Fazer a varredura aqui em volta Pra ver se não encontra nenhum outro elemento aí TCL Opa Que é riu Com brevidade, hein Só aguardando o QTH Vamos ver se procede Tem 16 indivíduos armados pela Brave Brave Hate, hein Mesmo o QTH aí Eu acho que vai ser lá na Lá na casa do Spaw Lá onde a gente nasce O que você sabe Você está Nossa, escorregou Sim Um pouquinho pra frente, Steve Na rua Na rua Bem na curva Não começa Opa, opa QTH Metralha 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 Bovidade, copão Brevidade Troca de tiro intenso Lá na frente tem mais, hein! Lá na frente tem mais! Opa! As rajadas! Nossa velha! Aqui, ó! Oh! Lá na frente! Ele vai descegar! Não tem mais! Lá na frente! Mas a gente vai derrubar os 17! A gente vai derrubar os 16! Opa! Opa! Acho que eles conseguiram se derrubar sozinho. É. Pra cá é new. Nossa, eu vi um cone e já levei um susto. Pra cá também é new, Steve. Opa, a QRO aí foi lograda êxito, todos envidos em Era Óbito, nenhum Mike ferido. Ah, 011 aí vai voltar o BPM aí, tá finalizando o plantão, QSL. QSL, GARRIV QSL, GARRIV marginalizar o Makacan Espero que esses treinos sur oente sejam encontrados. Take a guys of the blue... for exampleça. Take a nearly two-team. Qu Attention! Obrigado.